Fala pessoal, fala nação rubro negra, isso aqui é Flamengo Hoje eu vim falar sobre o clássico Flamengo que tivemos ontem, foi uma vergonha, um vexame para o time do Flamengo Primeiramente pessoal, vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, acionar o sininho, dá o like aí gente nos vídeos também Vocês tem que acionar o sininho aí para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos Para ficar por dentro tudo o que está acontecendo aí com o Flamengo É uma vergonha Rogério Cerni, é uma vergonha o time do Flamengo, o time do Flamengo jogou nada, nada Um time que não cria, um time que você não vê uma jogada de perigo, um time que não chuta no gol Nunca vi um time de futebol ganhar jogo sem chutar o gol Parece que o Flamengo quer entrar com bola e tudo dentro do gol O time não está jogando bem, o time não arrisca, o time não chuta no gol O time só fica tocando a bola sem objetivo nenhum Não tem objetivo, que o objetivo do futebol é fazer o gol O Flamengo não, o objetivo do Flamengo é só tocar a bola Pelo amor de Deus, Rogério Cerni chega em uma entrevista, fala que o Flamengo foi bom de que Rogério Cerni Então vamos na ação rubro-negra, torcedor do Flamengo, vamos acabar com a expectativa Vamos cair na real, do jeito que o Flamengo está jogando a gente não vai brigar pelo título E se brigar, não vai brigar forte, briga sim Manter o segundo lugar gente, essa é a realidade do Flamengo Se for pra brigar, vai brigar ali pelo segundo e olha lá se não vai ficar em terceiro lugar no campeonato brasileiro Porque os caras não estão jogando, não tem ânimo, os caras não estão, parece que não tem entrosamento Parece que os caras estão em começo de temporada Nunca vi um negócio desse gente É feio de ver, é triste de ver É sem palavras Só que pra jogar no Flamengo tem que honrar o manto sagrado Quer jogar no Flamengo vai ser cobrado A paciência tem limite gente A paciência tem limite, tá de brincadeira Os caras ganham bilhões, ganham milhões, mil por mês Pra jogar uma negação que vem jogando o time do Flamengo O time do Flamengo é o time mais rico do Brasil O time que paga o salário mais alto pra esses jogadores Pra entrar dentro de campo, fazer nada gente Absolutamente nada Eu quero dar os parabéns aí para a Rascaeta A Rascaeta falou a verdade Vergonha Vergonha O time não merece ser campeão O time não tá jogando nada Pelo menos foi sincero em falar a verdade, né? Rascaeta Ó, tem meu respeito Tem meu respeito Porque falou a verdade Aí Rogério Sene Pra falar bonito na entrevista Rogério Sene Até eu falo bonito Até eu chego lá na frente de câmara, microfones Eu vou falar bonito Eu vou falar estatística Vou falar o que é Cara Posse de bola Estatística de jogo Quem jogou melhor Não ganha jogo Quem ganha jogo Rogério Sene É bola na rede É lá o placar Que ganha jogo é isso, Rogério Sene Para de ficar aí Querendo falar bonitinho na entrevista Falar de análise De estatística De que, Rogério Sene? Nós saímos Perderam a chance De encostar no livre de São Paulo Diminuir a vontade Para 4 pontos Dentro de casa A gente pede Para o Fluminense Uma bobeira Ah, mas entregou o gol no final Mas se você estivesse jogado Desde o começo A gente saia Com a vitória Porque não jogou nada Uma ou outra chance Que teve O Flamengo Fez um gol com o Rascaeta Outra e outra É a chancinha ali Só Para um time Que quer ser campeão Jogando feio Que vem jogando Que não consegue Nem ganhar uma partida Jogando feio, Rogério É isso É isso que é a real, Rogério Entendeu? É isso que é a real Você não está conseguindo Colocar o time Para jogar, Rogério Sene Você não está conseguindo Fazer esses atletas Render, Rogério Sene Você vê jogos e jogos Entrando jogos Você é com o mesmo discurso E os atletas Não conseguem desenvolver Futebol dentro de campo Essa é a realidade Joguei no péssimo Contra o Fortaleza Pelo amor de Deus Viemos agora Para um Fla-Flu Depois de 10 dias De treinamento E vim jogar Uma negação Dessa aí Que vocês jogaram Uma porcaria Que foi jogada Jogo ruim Primeiro final do jogo Rogério Sene É vergonhoso Vocês jogadores Vocês tem que ver Tem crianças chorando Tem torcedores Não só crianças Como todos nós Estamos aqui Apoiando Sustentando também O salário de vocês Buscando levar o Flamengo A frente Cada dia mais Ser mais forte E vocês não Vocês entram de campo Quer ver o Flamengo Parece que quer ver O Flamengo Cada vez mais fraco Vamos acordar Gente Isso aqui é Flamengo Tem que cobrar Vamos cobrar Tchau